Boa noite, sejam bem-vindos à Tertúlia Qualifica. Hoje o nosso tema é RBCC secundário e passo já à apresentação dos convidados. Temos então a Ana Mendes, que também já é aqui uma repetente nas nossas Tertúlias, que é técnica da orientação, reconhecimento, validação e certificação de competências. Temos a Liliana Guimarães, que é formadora da área da cultura, língua e comunicação. E temos o Rui Ribeiro e a Maria José Ribeiro. São um casal e estão cá hoje também para partilhar as experiências. Estão neste momento a frequentar o Centro Qualifica aqui de Santo Tirso. Obrigada a todos pela presença. Começando aqui, começamos cá pela Ana Mendes, para falar um bocadinho do seu trabalho aqui também no Centro Qualifica e mais especificamente aqui na parte do RBCC secundário. Ora, muito boa noite. Boa noite ou boa tarde a todos. Portanto, nós já fizemos aqui alguns programas sobre este tema. Este facto vem aqui concluir um ciclo de conversas que temos tido. O meu trabalho aqui no Centro Qualifica é, portanto, receber as pessoas que pretendem evoluir na sua qualificação, melhorar as suas competências. Portanto, a fase inicial é sempre esta, receber as pessoas, explicar as opções que existem e depois, se for o caso, encaminhá-los para o processo de RBCC secundário. Normalmente sou eu que acompanho esses candidatos. O que é que é ter perfil para fazer o processo de RBCC secundário? Nós avaliamos nesse acolhimento que fazemos. Não tem a ver com a escolaridade propriamente, não tem a ver com uma série de características muito quantitativas, mas tem a ver essencialmente com serem pessoas com uma experiência de vida rica em termos de competências que tenham adquirido em termos profissionais, responsabilidades pessoais, terem já criado, por exemplo, o seu próprio negócio ou no trabalho por computador, terem que exercem, terem já um determinado nível de responsabilidades, serem pessoas interessadas também pela sociedade, por aquilo que está à sua volta, saberem usar as tecnologias, saberem usar o computador, terem, portanto, fluência na escrita, fluência na oralidade e, portanto, nós avaliámos um pouco estas características, as competências que as pessoas foram adquirindo ao longo da vida e que pode não ter a ver diretamente se a pessoa tem o sexto ou se tem o nono ou se tem o décimo. Portanto, alguém que tem o sexto ano, por exemplo, pode fazer um processo de RVCC secundário, porque a pessoa pode ter deixado de estudar, só ter estudado até o sexto, mas ter tido ao longo da vida uma série de responsabilidades permitiram que ela foi evoluindo na mesma e, portanto, pode estar apta para fazer um processo destes. Daí que fazem sempre tão bem aquela despista inicial, digamos assim, para perceber o nível também de cada pessoa. É essencial, porque há várias opções, o RVCC não se enquadra para todas as pessoas, de facto, e nós temos que dar essa opinião sincera aos candidatos para que eles sejam bem-sucedidos, porque não queremos que as pessoas entrem num processo que depois possam nunca mais acabar. e, portanto, quando dizemos a um candidato que eu acho que tem perfil para realizar este processo, tem a ver também com esta experiência acumulada que já vamos tendo de vários anos e eu já vim trabalhar para esta escola para o ensino de adultos em 2007 e, portanto, já acompanhei muitos candidatos. Iniciando, então, o processo, tentamos sempre formar grupos de acordo com a disponibilidade das pessoas. Aqui, o casal que está cá hoje, por exemplo, é de um grupo da tarde, portanto, um grupinho de pessoas que só tinham preferência por esse horário da tarde, mas a maioria, de facto, tem horário pós-laboral. Numa primeira fase, o processo tem muito a ver com a construção do portfólio, em que na fase inicial é feito comigo, portanto, através de atendimentos individuais que eu vou realizando com os candidatos, eles vão escrevendo o portfólio em casa e vêm cá me mostrar. Para além disso, vão tendo sessões com os formadores, como com a professora Liliana, em que vão perceber em que é que consistem as áreas deste processo. No RVCC secundário, temos três áreas de competência-chave, que é como se fossem as nossas disciplinas. Temos a área de CLC, da qual a professora Liliana a seguir vai falar, que é cultura, língua e comunicação. A área de cidadania e profissionalidade. E a área de sociedade, tecnologia e ciência. Dentro da área de CLC inclui-se também a língua estrangeira, que é necessário terem competências numa língua estrangeira. Pode acontecer de alguém, por exemplo, que teve emigrado na Venezuela há 20 anos e sabe falar e escrever português e espanhol da mesma forma. E, portanto, pode validar essas competências aqui no processo. O normal é as pessoas não terem esse tipo de experiências e por isso têm que aprender normalmente. E também damos formação numa língua estrangeira, que normalmente é o inglês. E que, por vezes, acaba por ser aqui um... É uma mais-valia para os candidatos, mas muitas das vezes também os assusta aprenderem aqui uma língua estrangeira. E, portanto, nessas sessões a iniciar, os formadores explicam quais são as competências em que os adultos vão ser avaliados, o que é que eles têm que tentar demonstrar no portfólio, ao mesmo tempo que eles individualmente estão a fazer o portfólio comigo. Quando conseguem contar já a história de vida toda, começam então a construir o portfólio juntamente com os formadores. Já com esse processo mais individual, de ver exatamente o que é que a pessoa já conseguiu validar e o que é que tem que ainda desenvolver no portfólio. Quando os portfólios estão concluídos, o adulto já conseguiu demonstrar um mínimo de competências que está definido na lei. Portanto, isto não são coisas abstratas e ao critério de cada professor, não é? Portanto, existem regras, existe um mínimo de competências que têm que ser demonstradas pelos candidatos. Quando esses mínimos estão atingidos e quando o adulto frequenta, no mínimo, 50 horas de formação, que também vai acontecendo ao longo das semanas, os formadores vão dando essa formação, quando atingir esses mínimos, considerem-se então que a pessoa está pronta para júri, que é a fase final do processo. Quem já também já estão tão seguros, já não vão com receio, já é esse júri. Não, vão sempre com receio. Normalmente é uma situação que causa muita ansiedade, um pouco como estas conversas, não é? Para quem não está familiarizado. Portanto, expor-se publicamente em frente a pessoas que não conhece, porque o júri é composto por professores do agrupamento que não tiveram contacto com os candidatos. E isso, por vezes, causa alguma ansiedade, não é? Estarem ali a ser avaliados. Sente que o principal do trabalho já foi feito. Portanto, eles só estão naquela situação porque os formadores fizeram todo um trabalho com eles e consideram que estão aptos. Portanto, tentamos tirar alguma dessa ansiedade, mas é normal que as pessoas falarem em público. Para algumas pessoas causam muita ansiedade. Mas eu dou sempre o exemplo da carta de condução. A pessoa é acompanhada por um instrutor. Chega a uma altura em que o instrutor diz, ok, não é preciso comprar mais aulas, estamos a marcar o exame de condução. E isso também não é igual para todas as pessoas. Há pessoas que precisam de continuar sempre para tirar mais aulas e mais aulas. Mas depois quem faz o exame não é o instrutor, é uma pessoa externa à escola de condução e é um pouco aqui o que se passa com o nosso júri. Só vamos colocar pessoas nessa situação quando já estão efetivamente prontas para irem. E isso pode deferir muito de pessoa para pessoa. Temos uma pessoa, por exemplo, no secundário, que já veio falar uma das nossas tertúlias, a Dona Isabel, que é sempre um exemplo muito querido para mim, que fez o processo em cinco meses. Estava desempregada, foi uma altura de mudança da vida dela e inscreveu-se, todos os dias escrevia o portfólio, dedicou-se e em cinco meses fez o processo. Temos pessoas que eu acompanho durante anos. E, portanto, é muito variável. O normal é durar um ano letivo. Se as pessoas fizerem o processo diretivo, entre dez meses, doze meses, o normal é demorar cerca de um ano. E que vamos fazendo esse acompanhamento. Agora, se calhar, passávamos à Liliana, que também explicava um bocadinho qual é o seu trabalho aqui também no Santo Qualifica. Claro. Pronto, o meu nome é Liliana Guimarães, portanto, eu sou de Braga. É a minha primeira experiência aqui na escola e também com adultos. Portanto, foi a primeira vez que me deparei com o EFA e com o RVCC secundário. Portanto, no início é um bocado assustador porque, sendo eu professora de português, não é bem português. Embora vá de encontro à língua portuguesa, não é bem a disciplina que nós ensinamos no regular e no profissional, que já era mais a minha área. No entanto, o CLC, a denominação é Cultura, Língua e Comunicação. No fundo, a minha função é ensinar ou ajudar os alunos a orientar os formandos, os candidatos, neste caso do RVCC secundário, a ir ou tentar ajudar a ganhar competências no âmbito da cultura. Por exemplo, nós temos situações de trabalhos em que eles aprendem e abordamos e exploramos situações que vão encontrar a parte cultural da língua, portanto, a autores portugueses, por exemplo, em que falamos de poemas, falamos até de textos que dizem respeito a autores conhecidos, ou que toda a gente conhece, até que eu já li aqui um poema relativamente a Camões. A língua, é impossível não dar valor à língua, enquanto estou a ler os portfólios dos nossos formandos, dos nossos adultos, obviamente que eu tenho que dar valor à língua, porque é assim, eles já vêm, à partida nós pensamos que eles já vêm preparados, porque eles já estão num RVCC secundário, e pensamos que já estão preparados em termos linguísticos, portanto, que não vão dar erros, que já sabem construir. Eu acho que às vezes mesmo com um doutoramento as pessoas podem continuar a dar erros. Exatamente, mas não é verdade, portanto, os erros continuam a existir, a construção das frases continua a ter alguns problemas, então a minha função, enquanto professora também de português, é ter atenção a isso e corrigir também essa parte. A parte da comunicação também, portanto, tenho que estar sempre atenta a isso, para que depois o portfólio fique bem construído, para que depois, quando forem a júri, a pessoa que vai avaliar, vai ler o portfólio, também consiga ter uma ideia correta daquilo que é a história de vida dos nossos adultos, dos nossos candidatos. Depois, no que diz respeito à construção, ou como é que se forma o CLC, é composto por núcleos geradores, portanto, que têm domínios de referência e temas, por exemplo, nós temos, posso dar um exemplo, ou dois, por exemplo, temos um núcleo gerador, que é o da saúde, por exemplo, que é composto por quatro domínios de referência, que são o contexto individual ou pessoal, o contexto laboral, de trabalho, o contexto institucional, que diz respeito a empresas, instituições, e o contexto macroestrutural, que é o que eu costumo dizer que é o contexto global. No âmbito desses quatro domínios de referência, os nossos adultos, os nossos candidatos, no portfólio deles, têm que dar, ou referenciar, no âmbito da história de vida deles, alguns exemplos dentro da vida deles, da experiência de vida deles, alguns exemplos que realmente me façam, ao ler o portfólio, tirar algumas evidências, que eu possa encaixar depois, nas grelhas de validação que nós temos, para depois poder validar esse núcleo gerador. Às vezes é um bocadinho difícil para os nossos adultos fazerem isso, porque nem sempre é esse, então, um instintivo para eles conseguirem encaixar. E muitas vezes, o que eu disse, nós temos um referencial, por onde eles podem guiar, só que às vezes é um bocadinho difícil para eles, quando lêem o referencial, estar a pegar nele, e como é que eu vou fazer isto? Então, eu aconselho sempre é, não se fixarem demasiado no referencial, fazerem, irem fazendo, porque eles, às vezes, sem notarem, estão a falar naquilo. Portanto, por exemplo, às vezes na saúde, estão a falar de um hospital, tiveram uma experiência má num hospital, já estão a falar no institucional, por exemplo. Portanto, e às vezes eles nem se apercebem disso. Portanto, não é assim tão difícil. Às vezes parece difícil, mas não é assim tão difícil. Portanto, a minha função, quando faço a leitura dos portfólios, no início até para mim foi difícil, porque não tinha essa experiência, não é? Portanto, não é assim tão, não é tão fácil. Agora já é um bocadinho melhor, não é? Já é mais fácil para mim. Já consigo identificar melhor. E outra coisa que é muito importante, e isso já vai mais de encontro ao português, lá está, e também a incentivar os nossos adultos a isso, é a leitura. Portanto, a leitura é sempre importante, e no portfólio deles, eles têm mesmo que ler um livro, é obrigatório, da parte literária, eles têm uma lista que lhes foi dada logo no início, para que possam escolher um livro, ler na íntegra, e fazerem obrigatoriamente um resumo daquele livro. Porque depois no júri seriam feitas as perguntas acerca do livro, porque isto não é com o intuito de obrigá-los a ler, é incentivar a leitura. Portanto, o Rui e a Dona Maria José já estão a par dessa situação, até que já escolheram o livro que querem ler, e a minha função depois será ler o resumo, dar a conselhar, mudanças que possam querer fazer, e outras coisas. E uma coisa que também eles têm que fazer, por exemplo, no portfólio do secundário, é uma carta de reclamação, por exemplo, coisas tão básicas como isto, que para nós é básico, mas que por vezes para os nossos candidatos não é assim tão fácil, porque muitas vezes, até para o trabalho, ou para uma situação que ocorre, por exemplo, compramos um eletrodoméstico, vamos fazer uma reclamação, a nossa tendência é fazer uma carta, pronto, e já está. Mas tudo isso é um processo formal, existe uma estrutura, que muitas vezes nós pensamos que é assim, já está, pronto, é só escrever o nome e já está. Não é bem assim, há uma estrutura, há uma formalidade, há uma linguagem específica que nós temos de usar, e muitas vezes há adultos que pensam que sabem, mas que não é bem assim, portanto, e a nossa função é ajudar nesse processo, e já passaram por mim alguns portfólios que a maior parte a estrutura não estava correta, era um texto decorrido, e que não tinha a estrutura correta, naturalmente que as pessoas não são obrigadas a saber, nem nascem ensinadas, não é? E a minha função é ensinar, não é? Portanto, são dois pormenores, por exemplo, que eles têm que ter obrigatoriamente no portfólio deles. Portanto, é uma coisa que eu tento agora ajudar nesta fase que já estão, já estão alguns alunos, alguns formandos para ir a júri, e tem sido muito enriquecedor nos portfólios, porque nós aprendemos muito com eles, eu acho que eles, eu aprendo mais com eles do que eles comigo, honestamente, nunca me tinha visto neste papel, portanto, tem sido bastante enriquecedor, e eu estava habituada aos minutos mais novos, não é? E tem sido uma verdadeira aventura, mas para o positivo. Exatamente, porque aqui acabam de partilhar experiências de vida, enquanto no ensino normal, nem em crianças, nós aprendemos também com os miúdos. Basicamente, seguem aqueles parâmetros que são definidos no início do ano, não é? E com os miúdos, pelo menos pela minha experiência, é quase sempre a mesma coisa. Com os adultos, eu noto que, e então com os portfólios, é completamente diferente. cada caso é um caso, não é? E é adaptado, tão bem... E a conversa flui muito mais facilmente, e tenho aqui, dois exemplos à minha frente, que a conversa flui com muita naturalidade, e é muito agradável, é fugir um bocado àquela rotina que eu estava muito habituada de miúdos mais novos, sem dúvida alguma. Portanto, é um gosto trabalhar com eles. Falando aqui na primeira pessoa, nada melhor então aqui que este casal, o Rui e a Maria, que vão então partilhar aqui um bocadinho connosco, primeiro de tudo, o que é que os levou a fazerem esta inscrição aqui no Centro Qualifica? Qual foi a motivação? Quais falar primeiro? Primeiras senhoras. Está a ver? Já aprendeu aqui uma regra de etiqueta? Também faz parte. Então, era um, pronto, primeiro era uma realização pessoal que eu tinha, vou falar em nome pessoal, e depois ele fala também na parte dela. Era uma realização pessoal que eu achava que me faltava acabar o 12º ano. Desculpa interromper, mas na altura tinha ficado em que ano? Tinha ficado no 11º. 11º. 11º, então faltava só mais um bocadinho. Era. Mas porquê que interrompeu os estudos na altura? Prontos, acabei por depois decidir tirar outro curso e acabei por não completar o 12º. Acabei por tirar um curso profissional e não fiz, não acabei o 12º. E então, acabei por ficar sempre ali com aquela falta. sendo que faltava qualquer coisa. Um dia quando puder vou acabar o 12º. Um dia quando puder vou acabar o 12º. Mas depois a vida não me proporcionou essa oportunidade. Depois com os filhos e tudo a surgir, tudo, umas coisas atrás das outras, acabei por não conseguir concretizar esse objetivo. E agora com os filhos grandes, tínhamos mais um bocadinho de tempo para nós e decidimos em conjunto dar esse passo e resolvermos atirar o RBCC. Que nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender e estamos sempre abertos a isso porque gostamos também de aprender. E se quiser passar ao Rui também para partilhar um bocadinho a experiência também como é que na altura também já estava na parte do secundário? Não, não. Quando deixou... Eu sou um dos exemplos do 6º ano. Eu tinha o 6º ano. Tinha e tenho. O 6º ano. E, pronto, vi-lhe-se todos da vida e a vida assim o quis. Eu, como muita gente da minha geração, fui trabalhar novinho, mais novo. Depois a gente acaba por ter aquele gosto, não é? Porque começa a ganhar um dinheirito e tal, se bem que o dinheiro era para os pais, mas era para a casa. Mas qualquer das formas a gente sabia que estava a contribuir para algo. Então isso acaba por pôr os estudos de lado. ainda tentei estudar de noite, precisamente aqui na Escola de Estudial, mas acabei por não dar seguimento. Mas, pronto, ficou. Lá está, como a Maria José disse, como a Misé, que nós tratámos. É Misé. Como a Misé disse, acaba por ser isto o realizar de um pessoal, uma realização pessoal, porque nós, pelo menos, como casal, tentámos sempre gerir a nossa vida ou seguir a nossa vida por etapas. Tentar conquistar etapas. E esta, de facto, era uma daquelas etapas que ainda faltava. Pronto. Era uma daqueles pormenores, pormenores importantes. E, claro, e senti, eu falo por mim, senti e sinto algum déficit, por vezes, em determinadas situações. Sinto que me falta, que me faltava voltar a estudar e voltar e enriquecer, digamos que, como indivíduo, para poder fazer face às coisas da vida, a tudo da vida. Por isso, por isso cá estamos e com gosto. Graças a Deus. E como é que está a correr? Querem partilhar um bocadinho aqui a experiência? Como é que foi voltar à escola? Voltar à escola é sempre algo... Vamos reviver coisas, momentos passados. Digamos que não é vivermos o seu às costas, não é? Não, mas é quase. É quase. Uma experiência. continua assim. Sim, o nosso mais velho já trabalha há três anos e tal, tirou o mestrado, o licenciador e o mestrado. A nossa filha está neste momento na faculdade. também, portanto, ficam todos contentes, como é óbvio, porque eles sabiam que era algo que nós queríamos fazer e hoje, como eles já são os dois adultos, já temos mais algum tempo e pronto, e resolvemos dedicar esse tempo... Mas já era um momento. Sim. que também é muito intenso e acabámos por passar um dia diferente. quando vimos e acho que está a ser bom porque o ambiente também é muito agradável e eu estou a gostar muito e aprendemos sempre. Estamos sempre a aprender. também podemos partilhar aqui antes de entrarmos aqui em Direito no Programa também estava a falar que já penso até em dar mais um passo a seguir, a terminar aqui. Não sei, é assim, quem sabe, quem sabe, quem sabe acabaram no décimo segundo. Também é ligada à parte das artes, também falámos há pouco. Sim. Temos aqui mais um artista tircião-se. Sim. Para quem não conhece passa a conhecer. Sim, mas... dá aqui um bocadinho a sua experiência porque arranja-se tempo para tudo, não é? Claro está, porque trabalham, estudam, ainda conseguem ser da tamanha artista. e sempre, pronto, a minha veia, tenho uma veia artística já há muitos anos e que sempre gostei e nunca desisti dessa parte. Tive muito tempo parada quando os meus filhos eram pequenos, porque tive que me dedicar a eles e nunca descurei essa parte. Achei que era muito importante e nunca descurei. Agora, há seis anos que eles já estavam mais crescidos, principalmente a minha filha mais nova, que também já estava mais independente, resolvi retomar e então acho que estava a me dizer voltar a retomar a fazer as minhas pinturas, que é a pintura em porcelana, que gosto imenso. é uma terapia para mim me relaxa imenso. Quando dou por ela as horas já passaram e já são mais que horas de às vezes ir descansar, porque no dia seguinte tenho que me levantar cedo. Mas aqui o importante é tendo a vontade, não é? Conseguir sempre arranjar tempo para fazer tudo. Sim. Sim. Enquanto se tem gosto, acho que sim. Querem aproveitar e deixar o recado também para quem possa estar a assistir, para dar essa motivação para terem este primeiro passo, que é vir à escola e regressarem e acabarem, se calhar, como vocês, um sonho que ficou inacabado. eu acho que quem tiver o gosto e quem tiver vontade de aprender e vontade de seguir em frente com algum projeto que tenha ficado por concretizar, acho que sim, que devem seguir em frente, nunca é tarde para continuar. No nosso caso, temos 51, e 52 anos e para nós acho que não é tarde. são jovens. Pelo contrário. Se quiser passar, aproveita e deixar a sua experiência também e a mensagem para quem possa estar a ver. É assim, isto é, cada um é cada qual e é que sabe de si, mas acho que nunca é tarde para a gente aprender, aliás, nós nunca sabemos tudo, não é? Estamos sempre a aprender no dia a dia e aqui é igual, na escola, e claro, vamos refinar, vamos reviver e aprender, no meu caso, é mais até aprender e desenvolver ou pelo menos principalmente refinar aquilo que fomos aprendendo ao longo da vida e que conhecimentos fomos adquirindo, não é? E que tentámos nós próprios evoluirmos como indivíduos, não é? Mas aqui, claro, há pormenores que só os senhores professores é que estudaram para isso, não é? E daí eles estarem cá para nos ajudarem a aprimorar e a desenvolver mais um bocadinho aquilo que aprendemos ao longo da vida e pô-lo em prática, mas de outra forma, se calhar. E na escrita, sei lá, no diálogo, e mesmo por vezes até se calhar como encarar determinadas situações e determinadas algo diferente, aqui acabamos de ter outra preparação, não é? No nosso caso, ou no meu caso, acabo de ter outro tipo de preparação que não tinha e que me ajuda, claro, se Deus quiser, ainda iremos aqui muitos anos e, e sim, mesmo, mesmo, falo por mim próprio, sei lá, nós tentámos sempre ser uns pais presentes e acho que fomos, mas, mas de facto, havia alturas em que nós não podíamos acompanhar os nossos filhos porque não conseguíamos nos estudos, porque, de facto, eles sabiam já muito mais de nós, não é? e isso era das coisas que por vezes nós conferenciávamos entre os dois, a sós que, de facto, foi pena não termos estudado mais, principalmente, para podermos, se calhar, em determinadas alturas, poder acompanhar os nossos filhos, se bem que, graças a Deus, eles se ligaram bem, mas... Mas esta aprendizagem também é como nós aprendemos e sabemos mas temos que estar sempre a atualizar porque as coisas estão sempre a mudar, não é? Para usar o meu conteúdo. Claro, e como eu costumo ter os meus filhos desde miúdos, que é... Acho que o fundamental é sermos nós próprios. Acho que... E foi com essa base e assento nesse sentido de pensamentos que levámos a vida até a próxima. E se me permitem acrescentar, de facto, a Maria José e o Rui são um exemplo. não só em termos de perfil de candidatos, não é? Porque eles não exploraram muito isso, mas eles criaram o seu próprio negócio. São empresários de sucesso. Em termos pessoais, também conquistaram muitos objetivos. E são um exemplo também pela postura deles enquanto casal, que eu acho muito interessante, que muitas das vezes é um obstáculo nestes processos. nem sempre os casais estão em sintonia ou o marido não acha muito bem a mulher voltar à escola. E aqui, de facto, eles apoiam-se muito um ao outro, mas cada um tem o seu caminho distinto. E eu noto isso ao ler os portfólios deles, ao falarem das experiências com perspectivas diferentes, mesmo tendo sido as mesmas situações, não andam um a ver os trabalhos um do outro. Deixe-me saber se o micro... Ora, para aí... Ok, ok. Agora está. Está? Sim. E, portanto, é um casal, de facto, que é um exemplo em termos dessa complicidade e nota-se pela forma como o Rui olha para a Maria José quando ela está a falar com um orgulho, que eu, de facto, quando estou a atendê-los até fico assim... Fico emocionada até, é verdade, porque a vossa complicidade é tão grande e é muito bom vê-los sempre juntos a construírem as coisas como estão a fazer este processo. Para além disso, em termos de grupo, eles estão num mini-grupo, não é? É um grupo mais pequenino, muito diferentes uns dos outros, não é? São todos diferentes em termos de idade, de experiências profissionais, não é? Não tem lá mais ninguém com uma experiência parecida com a vossa. Com muito respeito e há sempre muita partilha e é um grupo, é um grupo pequeno, mas que acho que se acolheram muito bem uns aos outros e já há um espírito de entera ajuda e eu também gosto muito de presenciar isso. E eu queria ainda mencionar que a Maria José e o Rui, quando terminarem este processo, vão receber cerca de 600 euros, que é do acelerador qualifica. Pronto, nunca é demais se referir. É sempre mais um incentivo. É sempre mais um incentivo. Não viemos para aqui sem intenção nenhuma. Pronto, e eles nem sabiam. Quando eu lhes contei, eles até ficaram assim admirados. Mas é verdade, quem termina um processo de RVCC tem direito a receber esse valor, que agora é de cerca de 600 euros, vai atualizando todos os anos e portanto é mais um incentivo lá para casa para quem quiser terminar. Agora, vamos aproveitar, temos cá a Liliana e vai então declamar aqui um poema para terminarmos a nossa tortúria. Olha só o microfone. Está ligado? E tudo era possível. Na minha juventude, antes de ter saído da casa de meus pais, disposto a viajar, eu conhecia já o rebentar do mar das páginas dos livros que já tinha lido. Chegava o mês de maio e era tudo florido. O rolo das manhãs punha-se a circular e era só ouvir o sonhador falar da vida como se ela houvesse acontecido. E tudo se passava numa outra vida e havia para as coisas sempre uma saída. Quando foi isso? Eu próprio não o sei dizer. Só sei que tinha o poder de uma criança, entre as coisas e minha via a vizinhança e tudo era possível. Era só querer. Obrigada. Terminamos então. aqui da melhor forma também com este poema. Este ciclo de 20 tortulhas. Foram muitas as pessoas por cá passaram. Muitas experiências partilhadas. No fim, ficamos com uma certeza. Hoje tivemos também aqui esta partilha deste casal. Ainda não tínhamos tido um casal aqui. Hoje tivemos também esta partilha maravilhosa. Nunca é tarde para aprender. Apenas depende do nosso querer. E já sabes, se não queres ficar à parte, aposta em qualificar-te e vem cá à Escola Segundária de Tomás Polaio e participa aqui no Qualifica e aprende mais. Porque todos estamos sempre a aprender. Obrigada a todos pela presença. Foi um gosto. E boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.